Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim comigo vai tudo bem graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal Como sempre, sempre fácil e deliciosa e hoje a gente vai fazer um delicioso empadão de frango Gente, esse empadão derrete na boca a pedido de uma inscrita que eu vou olhar o nome dela e daqui a pouco eu falo seu nome, tá bom? E vamos lá primeiro para os ingredientes da massa Vamos precisar de 1 kg de trigo sem fermento, 300 gramas de margarina, 2 ovos inteiros, 50 gramas de queijo parmesão, queijo ralado 1 colherzinha de sopa rasa de fermento e 200 ml de leite E vamos lá começar a nossa massa Vamos começar pela margarina Estou colocando aqui com a espátula, mas vai ter que colocar a mão na massa, viu gente? Os dois ovos O trigo, vou colocar aos poucos Vou colocar uma parte e vou colocando Eu prefiro o queijo parmesão no lugar do sal Até porque o sabor fica bem melhor É 50 gramas E aqui uma colherzinha rasa de fermento para bolo Eu gosto de colocar Vamos começar pela massa Porque ela vai precisar descansar um pouco E depois a gente vai para o recheio Agora, gente, vamos ter que colocar a mão na massa mesmo Não adianta Deixe sua mão bem limpinha, lavadinha Porque essa receita Agora vamos colocar a mão na massa Até ela dar o ponto O ponto dessa massa É quando ela não estiver mais pegando nos dedos, gente Estiver bem soltinha Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado Aqui está a nossa massa Já está no ponto Ó Ao ponto dela Aí agora eu vou colocar ela num saquinho Se você não tiver um saquinho desse Coloca aqui as papel filme Onde tem um saquinho bem limpo Porque agora a gente vai levar para a geladeira Para ela não ressecar Pronto, gente Aqui está a nossa massa E ela vai descansar por 20 minutos na geladeira E voltamos para fazer nosso recheio Pronto, gente Agora vamos... Não, amor É vendo eu, amor Pronto, meus amores Agora vamos fazer nosso recheio O recheio do meu empadão Vai ser recheio de frango Com purê E o recheio do frango É um recheio cremoso Que eu não gosto daquele recheio seco Mas você faz o recheio Conforme você gosta, entendeu? Porque o recheio Fica a preferência O meu eu estou utilizando Um quilo de peito de frango Já cozido e desfiado Eu cozinho ele na panela de pressão Com água e sal Um pouco de corante E com milho E na panela de pressão mesmo Eu desfio ele Aqui tem um purê de 4 batatas Ingresa É, média Uma latinha de dueto Meia cebola pequena Bem picadinha Cheiro verde Três dentes de alho picadinho Duas colheres de molho de tomate Aqui tem 100 gramas de leite Com uma colher de amido dentro Tá bom? Já está desenvolvido aqui o amido E agora vamos fazer o nosso recheio Pronto meus amores Coloquei um fiozinho de óleo Agora eu vou colocar o alho Não deixe o seu alho fritar muito Pra ele não perder o gosto dele Ficar amargando, tá bom? Logo que ele dá uma fridadinha assim Você já coloca a cebola Esse recheio é uma delícia A gente fica bem suculento Como eu falei Eu não gosto de recheio seco Eu gosto dele cremoso Agora vamos colocando o frango aos poucos Aqui tem um quilo de peito Como eu falei Porque o meu empadão vai ser grande E caso você queira fazer um menor É só reduzir a receita O molho de tomate Se não tiver molho Pode colocar o extrato mesmo Não tem problema O dueto Vamos dar mais uma mexidinha Pronto gente Agora vamos colocar o restante do frango Com calma A gente vai misturando Pronto gente Agora vamos colocar o nosso leite com amido Pra dar aquela cremosidade E sempre mexendo o seu recheio No meu gente Eu vou colocar mais um pouco de corante Que eu não gosto de recheio branco também Viu? Vou pegar um pouco de corante pra colocar Meus amores Coloquei mais um pouco de corante E nosso recheio já está com essa deliciosa cremosidade Serve para empadão Para empadinha Esse recheio Fica uma delícia E agora vamos colocar o cheiro verde E desligar Vamos misturar aqui bem o cheiro verde E já está pronto o nosso recheio E agora vamos trabalhar com a nossa massa Pronto gente Já está pronto o nosso recheio Aqui está o frango Que a gente acabou de fazer agora O purê E nossa massa está excelente Está aqui já Eu vou utilizar esse refratório O meu vai ficar com um belíssimo empadão Enorme E vocês fazem na vasilha que vocês quiserem Não precisa untar Porque essa massa já tem bastante margarina Tá bom? E vamos lá começar a montar nosso empadão Pronto gente Agora vamos começar A montar nosso empadão Eu recomendo a vocês A parte de baixo Não deixarem muito fina E a gente vai fazer isso com ela todinha Vai montando Pegando um pouquinho de massa O empadão ele dá um pouco de trabalho mesmo Mas a gente vai fazer assim Com toda a massa Na vasilha toda Vocês vão fazendo isso Vocês amassam um pouco na palma da mão E termina de espalhar na forma A parte de baixo Mais grossa um pouco Não muito grossa Tá entendendo gente? Mas Para quando você for partir Não quebrar Pronto Eu vou fazer assim com toda a forma E volto para mostrar para vocês Já colocamos em toda a forma Se ficar assim Vocês podem colocar a emendinha Como essa massa tem um pouco de fermento Você deu uma furadinha de leve Viu? Aqui Em toda ela Pronto Agora Faça o O recheio da sua preferência Eu vou usar purê E o frango Primeiro Primeiro eu coloco Uma camadinha do purê Embaixo Vou dividir esse purê Para que Essa primeira camadinha Aqui embaixo Não precisa ser uma camada Para ficar bem cremoso O seu O seu empadão Agora Vamos colocar o frango Eu vou colocar aqui Depois espalho Um galfo O frango Eu vou usar ali todo Um quilo de peito E agora Vamos Ajeitar ele Aqui Fica uma delícia Viu gente Esse recheio Agora Vamos colocar A outra parte Do purê E vamos Espalhando em toda Mala Em cima De todo Recheio Eu usei Quatro batatas Média E fiz o purê Da forma que eu faço Bem delicioso Com margarina E leite Pronto gente Super recheado Super recheado E lembre E lembre sempre De deixar Massa Porque você vai precisar De cobrir Seu empadão Viu Não Faça a massa Assim Se você não for fazer Essa quantidade Se sua forma For menor Ou maior Se for maior Você dobra A receita E se for menor Você diminui A quantidade Mas lembre Que vai ter que Deixar a massa Para cobrir Pronto Agora a gente Vai cobrir Nosso empadão Pronto meus amores Agora eu vou esticar A massa Para colocar Em cima Do nosso empadão E antes Que eu esqueci De avisar vocês Coloque o forno De vocês Para pré-aquecer No 200 graus 15 minutos Antes Viu O meu já está Esquentando Eu vou esquentar Ela Eu vou Espalhar Minha massa Aqui Vou colocar Dentro da bolsinha Mas pode ser Daquela forma Que eu fiz Com a mão Vocês e quem sabe A maneira Que vocês acharem Melhor Para vocês Eu vou usar O rolo Que eu tenho Mas não tiver Uma garrafa Tudo serve Viu Como ele é Quadrado Aí eu vou Fazendo E vou Cortando E colocando Eu vou Ver aqui Viu Gente Acho que nem Necessita Vou cortar Cortando Aqui em cima Tá vendo Como ajuda E aqui Você vai Completando Que o empadão Ele tem Essas emendinhas Mesmo Principalmente Ele quadrado Vou fazer Outra parte Do mesmo Jeito E vamos Completando Eu tô Colocando O mesmo Pronto Gente Coloquei Mais um Pedacinho De massa Aqui E vou Fazer Do mesmo Jeito Se você Não tiver Como eu Falei Pode fazer Com a mão Também Do jeito Que eu Estava Fazendo Só que Eu tô Tentando Aqui Facilitar Para mim Pronto E daqui A pouco Eu volto Pra mostrar Pra vocês Ele já Coberto Viu Vocês viram Como é Acabei de Cobrir O nosso Empadão Sobrou Massa Eu fiz Essas tirinhas Essa decoração Aqui ao lado É com Galfo Viu Que vocês Vão Colocando E agora Vocês vão Precisar De uma Gema Pra Pincelar Pra Dar Aquele Brilho E um Pincel Se você Não Tiver Um Pincel Gente Com Guardanapo Tudo Se tem Um Jeito E agora Eu vou Fazer Isso Nosso Empadão Todinho E vou Levar Ao forno Com cuidado Porque eu Coloquei As tirinhas Aí tenho Que passar Com cuidado Eu aproveitei Toda a Massa E fiz As tirinhas Pra não Desperdiçar Mas você Faça a decoração Que vocês Quiserem Tá bom E depois Voltamos Com o resultado Dele Já Assado O que Estão Fazendo Obras Gente Aqui Ao Lado Da Minha Casa O Barulho Tá Grande Viu Desculpa Qualquer Coisa Acabou De Ficar Pronto Nosso Delicioso Empadão Está Aqui Isabela E Daiana Lembrei Do Seu Nome Que Perdiu Essa Receita Está Aqui Já Prontinho Serve Pra Empadão Como Pra Empadinha Essa Massa E Esse Recheio Viu Tá Aqui Viu O pedido De um Escrito É Um Como É Que Eu Posso Falar É Uma Ordem Né Tá Aqui Assim Que Eu Posso Fazer Eu Faço É É Como Eu Falo Para Você Comente No Vídeo É As Receitas Que Você Quer Tá Bom E Agora Vamos Partir Essa Delícia Pronto Meus Amores Agora Vou Tirar Uma Fatia Aqui Tem Que Ter Um Pouco De Cuidado Que Ele Tá Quente Mas Olha Gente Como Ele Solta Facinho Essa Massa Ela Derrete Na Boca Viu Também Quando Você For Desenformar E Quebrar Não Tem Problema Né Porque Vai Saboreado Mesmo Gente Olha Gente Olha Pra Isso Deixa Eu Dar Mais Um Cortinho Aqui É Que Eu Sempre Falo O Primeiro Pedaço Olha Que Aroma Gente Olha Pra Isso Gente Olha Isabela E todos Escrito Olha Pra Isso Aqui A Explosão De Recheio Olha Que Delícia E Você Vai Fazer Ou Vai Ficar Comendo Com os Olhos Indico Que Vocês Façam Essa delícia Eu cortei Aqui Pra Vocês Verem Essa Delícia E Essa Explosão De Recheio Não Deixe De Fazer A Receita Como Eu Falei Esse vídeo Vai Ficar Um Pouco Longo Gente Mais Mais Tá Bom E Você Que Não É Inscrito No Canal Se Inscreva Deixe Bastante Curtida Compartilhe Esse Vídeo E Que Deus Abençoe Você E Sua Família E Fique Com Deus Tchau Tchau